E aí turma que não largue esse controle, clima menos por aqui, facilita muito a vida de todo mundo em campo. Quem vos fala é Thiago Leifert, o acompanhado como sempre do meu parceiro Caio Ribeiro. Chegamos às semifinais da Copa Libertadores. Hoje começa a primeira etapa dos 180 minutos de confronto. Vai ser Universidade Católica do Chile contra Ben Arol. Eles chegaram entre os quatro melhores times da Copa Libertadores. Já é um feito e tanto, mas nenhuma dessas equipes está satisfeita só com isso. É claro que todo mundo quer chegar à final. E tudo começa com um bom desempenho nessa primeira partida. E assim vai jogar o time anfitrião. O time foi escalado no 4-3-3 com pontas abertas. Deve explorar bastante os lados do campo, né? Quando esse esquema funciona bem, fica difícil de marcar, Thiagão. Principalmente quando os três do ataque estão a fim de jogo. E aí a escalação da equipe visitante. E o time vai usar um 4-4-2 clássico, Caio. Mas é difícil jogar contra equipes desse jeito, Thiagão. Porque você marca forte e fecha os lados do campo. Caio, dá uma dica para quem está jogando na defesa e o atacante está vindo assim, cara a cara com o goleiro. O que você faz? Se eu sou o goleiro. Isso. Aperta o botão até o final. O goleiro vai disparar. O atacante vai querer dar a cavadinha. Aí você solta o botão que ele automaticamente recua. E aí ele vai só atrasar a bola. É o famoso migué da vida real. Exatamente. Começa o jogo. Todo mundo animado. Eu estou animado. Caio está animado. Foi em Zalida. Luciano Alwitt. Alfonso parou. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Faltou capricho no passe. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Se afobou no passe. Está marcado o lateral. Huerta. Alfonso parou. Luciano Alwitt. Fui em Zalida. Abriu na lateral. O time vai tocando a bola sem pressa. Cruzou para o tumulto. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola para ele nesse cruzamento. Luciano Alwitt. Kussevich. Foi em Zalida. Foi em Zalida. Tem espaço para cruzar. Entrou só na bola e o juizão mandou seguir. Abriu o jogo na lateral. Tem bastante gente atrás da linha da bola, hein? Olha o que ele está aprontando por ali. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Estava esperto no lance. Corta o cruzamento. Gabriel Rojas. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque. A bola é dele. A bola acabou saindo. A cobrança de lateral. Kussevich. Foi em Zalida. Luciano Alwitt. Pinares. Nada de pressa para definir a jogada. Eles vão rodando a bola. Bateu para o gol. Foi para fora, mas saiu por muito pouquinho. Jesus Trindade. Davi Terence. Ao adversário. Vai bem no corte. Interrompe a jogada. Foi em Zalida. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Alfonso parou. O juiz deu vantagem. Dá para cruzar. Opa, falta. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. Mandou na segunda trave. A bola ainda está em jogo. Tem um desvio por ali. Lateral. Pinares. Pode cruzar. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Davi Terence. Se ninguém chegar, eu falo para... X, pô. Defesa segura do goleiro. Ele foi esperto e continuou com a bola. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. E quase só faltou alguém finalizar. O cruzamento era bom. Se jogar na área, é perigo. E a defesa já conseguiu tirar o cruzamento. Edson Puck. Desarme e feito. Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Vai com tudo para cima da defesa. Cruzou para a confusão no meio da área. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Chegou a hora de o Caio dizer o que viu neste primeiro tempo do jogo de ida. Um equilíbrio natural de uma semifinal. Acho pouco provável que um dos times consiga uma vantagem muito grande para o jogo de volta. Começa o segundo tempo da semifinal. Bola rolando. Cabeça no lugar vai fazer mais diferença do que nunca nessa semifinal. Thiago. Jesus Trindade. Davi Teranz. Chegou a bola de graça. Passe horrível. Gonzalez. Davi Teranz. Bola para fora. Arremesso lateral. Fuenza Lida. Kussevich. Binares. Alfonso parou. Luciano Aouet. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. Interrompemos nossa programação para uma substituição. Chisco. E agora a bola mudou de lado. Ele está demais nos passes hoje. Está acertando tudo. E vem substituição por aí. Ele decidiu mexer no time. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Estava esperto no lance. Corta o cruzamento. Rodrigues. Rodrigues. Gonzalez. 15 minutos jogados. Faltam 30. Cortado ali o passe no meio do caminho. Está errando muito pouco o passe no jogo hoje. Tem bastante gente atrás da linha da bola, hein? Luciano Aouet. Passe a passe. A jogada vai saindo. Tira de lá a zaga. A jogada pode começar no lateral. Tem cara nova em campo. Foi em Zalida. Tentou abrir o jogo. Vai com ousadia. Vai com confiança. Boa troca de passes. Olhou para a área. Vai cruzar. Afasta o perigo. Afasta mal a defesa. Tem perigo ainda. Rodrigues. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Posição boa para cruzar. E o cruzamento não deu em nada. Tira a defesa. Está sem saída. Pressionado. Edson Puck. Luciano Aouet. Alfonso parou. Se ninguém chegar, eu falo para você desde 2013, ele vai avançando. Pegou o goleiro. Mergulhou bonito para defender. Uma combinação de bom posicionamento e elasticidade. Thiago, mandou bem demais o goleirão. Escanteio para o meio da área. E a jogada de ataque acabou dando errado. Faz o que pode na proteção da bola. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Rodrigues. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Foi em Zalida. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Rodrigues. Rodrigo Abascal. Rodrigues. Xisco. Tem uma avenida na lateral do campo. Deve sair o chuveirinho. E ele já estava pronto para comemorar. O gol não saiu. O técnico decidiu usar o banco de reservas. Rodrigues. Rodrigues. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Davi Terence. O adversário vai ser o que disse a arbitragem. Rodrigues. O juiz encerra a partida. Ninguém mexeu no placar. Zero a zero. Hoje o empate era o único resultado possível. Caiu. Sobrou equilíbrio em campo. Ninguém conseguiu se impõe em nenhum momento do jogo, Thiago. O placar foi uma consequência disso. Obrigado. Sou chened. Oi. Se loードaluas pays, senão vai se aproveitar pelo jogo em 5 нед rad homens. Começa o jogo, todo mundo animado